Fala, galerinha! Aqui é a Emily, bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou estar caracterizando a minha proteção para pesca com estilingue. Aqui eu peguei uma capinha e cortei os coraçãozinhos e o coelhinho da Playboy. Vamos lá! Vai demorar um pouco, né? Porque tem que tomar cuidado pra não ficar grudando com a cola. Olá, falei? Vou grudar eu aqui. Vamos ver se passa as colinhas. Grudar. Pessoal, eu vou dar uma pausa aí. Quando eu estiver pronto, eu venho mostrando o resultado. Porque isso aqui tem que ter calma pra fazer e pra você não colar os dedos, ó. Não tem que ter pressa. Pra fazer as coisas bem feitas, tem que fazer devagarinho. Claro, né? Tô torcendo pra que fique bem feita. Daqui a pouco a gente volta aí. Fala, galerinha! Depois já colhei tudo aqui, ó. Vim mostrar pra vocês como que ele ficou. Bem coladinho, ó. Aí ela aqui foi feita com um cano, gente. E aqui no meio tem um ferro, tá? Que é pra não ter perigo de eu errar a flechada. E aconteceu um acidente, como geralmente tem acontecido. O povo tá se machucando bastante, sabe? Então é só pra meu marido não ficar, vai se machucar, vai se machucar. Daí ele fez pra que tivesse mais um pouco dessa segurança. E aqui, ó. Ele improvisou também. Ó. E ela fica assim, ó. Assim, você segura o xilingue, ela vai ficar assim. Não vai ter tanto perigo de se machucar. Foi assim que ficou. Vim aqui. Ó. Essa demonstração com o xilingue. Assim daí. Pra que não esteja o perigo ali. Falou, galerinha. Obrigada. O que vocês acharam da minha customização aí?